Olá meu povo, bem vindo ai acho que é o último episódio de Crash Magic World 2 o contra-ataque de Cortex, então passamos as três primeiras fases ai do quinto piso faltam as duas últimas, Pack Attack, Space Out, pelo nome esse aqui eu acho que ele vai ter que voar de novo no espaço, ele ficou correndo na frente do portal vamos ver se a gente consegue zerar essa bagaça ai hoje pela posição, foi o que eu pensei eu acho que eu não posso tocar nos negócios vermelhos também ah que legal ele ficou grudado ali Meu filho sai do lugar É sério, eu tô achando que ele bugou ali no canto Eu não tenho coordenação pra isso Eu não vi os ferro vermelho ali Vamos aos poucos É bom que encostar nele não mata, porque eu tava encostadão nele Vamos aos poucos Desgraça 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 O que aconteceu? Por que eu não morri? O que aconteceu? 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 Ah, vou perder duas vidas à toa Pô, achei que era só uma plataforma e o negócio te mata, cara E o que é uma coisa que tem que tomar cuidado com a porcaria do analógico Olha, tem um... Será que é um atalho ou será que... Opa Olha, sacanagem, né? É, pode ser um atalho, mas é um atalho bem perigoso Eu não estou gostando daquela bosta ali não Ah, mas ele só vai disparar se... Cara, para onde ele foi? Cara, vai se fuder, o que aconteceu? Ah, ele ficou pequeno e sei lá, o que foi isso? O problema é aquela bosta ali do outro lado O problema é aquela bosta ali do outro lado O problema é aquela bosta ali do outro lado Eu acho que eu morri Só que eu acho que o jogo ele larga, era para eu ter morrido Eu acho que o meu raio é para me deixar pequeno Só que aí o Crash começa a ficar pequeno e ao invés de morrer eu dar uma lagada, não é? Será que só dá para vir aqui com todas as gemas? Ah, que bom Bom saber que eu tenho que esperar uma bosta vir ali Ah, que bom Bom saber que eu tenho que esperar uma bosta vir ali Eu tenho que esperar uma bosta vir aqui com o Condor E aí aqui esse palhaço de novo do Escudo Que bom Bello caramba, o negocio me trouxe direto ao final da fase só tem problema nisso ai e o cristal? ah será que no meio do atalho tinha um cristal? serve pra gente ganhar vida e chegar no final da fase mas que adianta se eu sem um cristal não adianta ganhamos bastante vida ai mas que adiantou pode ser que eu tenha deixado o cristal não tenha visto o cristal algum tanto mas que eu acho que é o cristal é o cristal não tem como se mas como se o cristal tem um cristal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Filha da puta, eu coloquei para o lado e não foi. Ah, nem vem, cara. É aquela coisa de você apertar e pular e o bicho magicamente pega no alto. Tchau, tchau. Ah, vai tomar no cu. É palhaçada, é isso, cara. Eu apertei essa bosta desse negócio para deslizar. Ah, mas que bosta. Uou, tem como eu pular direto? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Não sei se o negócio me trouxe até aqui. Oh, vai te foder. Esqueci que se eu encostar nessa bosta aqui, eu não me queima. Nossa, vai se foder, o negócio me trouxe aqui, era se eu voltar um pouco. O idiota ficou parado ali, porra. É bom que a gente ganhou um monte de vida. Sim, meus planos estão quase completos, e tudo graças a você. Crashman, bom trabalho. Angel? O que está acontecendo? DJ Alves está tentando roubar nosso sinal. Crash, Cortex não usará os cristais para conter a energia da Terra. Ele vai aproveitar seu poder para abastecer seu Cortex do Cortex que criou na base espacial. Uma explosão de raios cobrirá o mundo inteiro, transformando todos em escravos. Crash, não permita que eles deixem os cristais. Que bom... Centir, seu idiota! Está contando tudo a ele... Ah... Sim... Ah... Nós voltamos... Desculpe pela... Interrupção... Crash... Me traga os cristais! É, eu acho que o sistema dele bugou A guirrita é isso, cara, você, ele não tem um negócio pra gente, como é que fala? Não tem um negócio aí pra gente trocar o memory card Não, Crash, é pra cima Não, Crash, é pra cima Ah, vai se foder, cara Porque, pô, eu ia apertar pra baixo e ele não foi, ele foi direto Ah, vai te catar, cara Ah, vai se foder, cara, a gente não tá nem perto dos negócios, ele vai e bate Ah, foda-se Ai, puta que pariu, cara Ah, para de bater, seu animal Ah, quando ele se aproxima, ele vai e... Pô, quando eu me aproximo do doutor... Ah, onde o cara vai ameçar? Ah, puta que pariu, o negócio acelera com tudo quando... Toma NÃO NÃO Você ainda não viu nada Crash Panku Crash, o que você acha que aconteceu com o Cortex? E com o córtex do córtex, ainda está lá em cima. E foi isso ai, o negócio está inteiro ali, correu atrás dele aí, derrotou ele, mas não pode ser assim, ele está com todas as gemas. Vamos ver os créditos ai, vamos ver o que acontece ai depois dos créditos ai, terminamos as fases, detonamos o córtex ai na corrida. Só que o satélite está inteiro, está faltando alguma coisa, que é o, como é que fala, quem joga Crash 3 sabe que esse satélite dele cai do espaço e liberta o uca uca, mas vamos ver ai o que acontece ai. Só espero que esse aqui não seja que nem, tem uns jogos ai do Crash que os créditos ficam rodando sem parar. Você conseguiu todas as gemas? Incrível! Os cristais não são os únicos que absorvem a energia da terra, certo? As gemas também tem esta habilidade, e com elas eu posso destruir o vórtex do córtex para sempre! Deixe-me transportá-lo até a minha instalação completa do laser! Na verdade comentário de vista não é a verdade não é. E ele voa! E ai como é que a gente vai lá, por aqui mesmo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.